O número de mortes por Covid-19 em todo o mundo é de quase 1 milhão. Precisamente são 991.224 óbitos, segundo dados divulgados neste domingo pela Organização Mundial da Saúde, que informou também que o total de casos de coronavírus chegou a 32,7 milhões. No sábado, mais de 316 mil pessoas deram positivo em testes para o vírus SARS-CoV-2, o segundo maior número até agora em uma pandemia, e houve 5,7 mil mortes. Com isso, a organização acredita que a marca de 1 milhão será atingida na próxima terça-feira. Com 16,2 milhões de casos nas Américas, 6,2 milhões no sul da Ásia e 5,6 milhões na Europa, as três regiões são responsáveis por mais de 85 das infecções globais. Por outro lado, mais de 24 milhões de pacientes se recuperaram da doença, cerca de 75% do total. E dos mais de 7 milhões de casos ativos, cerca de 65 mil estão em estado grave ou crítico.